E já que estamos falando de esporte, no Esporte no Ar de hoje, você vai conhecer uma iniciativa que atende centenas de crianças e adolescentes na periferia de Trezena. A Escolinha do Promorá, na Zona Sul da Capital, é um projeto de futebol que já revelou atletas que passaram por clubes de base e até grandes clubes em nível nacional, na tela do Piauí no Ar. No bairro Promorá, Zona Sul de Teresina, uma escolinha de futebol tem feito a diferença na vida de muitas crianças, mais do que um espaço para jogar bola. O projeto ajuda a formar cidadãos, oferecendo uma alternativa positiva em meio às dificuldades da comunidade. Com cada treino, os alunos aprendem não apenas a jogar, mas também a trabalhar em equipe e enfrentar desafios, o que reflete diretamente no comportamento em casa e na escola. Para muitos, esse campo é um refúgio e uma chance de sonhar com um futuro melhor. A história que a gente tem aqui no bairro, graças a Deus, é uma história muito boa, muito bem falada, né? Pelo histórico que a nossa escolinha tem, uma escolinha que veio lá de trás, veio um projeto iniciado pelo meu pai há 20 anos atrás, infelizmente partiu há 4 anos, eu tive a responsabilidade de assumir o projeto há 4 anos. Tive a tarefa e a missão no qual ele me pediu bastante antes da partida, assumir com todo amor e carinho e é um projeto que eu vou levar para o resto da vida. Crianças e adolescentes encontram no esporte uma oportunidade de aprendizado e crescimento, tanto pessoal quanto social. E aqui na Escolinha do Promorar já se tornou um ponto de referência para toda a comunidade. Iniciativas como essa mostram como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa para transformar realidades, revelando talentos e promovendo disciplina e responsabilidade. Estamos aqui com o Sub-11, Sub-14, uma galera mais evoluída aqui na Escolinha, né gente? Como é o seu nome? Juan. Juan, você tem quantos anos? Doze. Doze anos e você já joga aqui na Escolinha há quanto tempo? É, desde seis anos. Desde seis anos de idade? Então você já está há seis anos jogando aqui na Escolinha, tendo acompanhamento com o treinador. Como é que é a sua experiência? Como é que é a sua rotina no dia a dia? Vai para a escola? Vem para o treinamento? Como é que funciona? Primeiramente estudar, né? Fazer o dever de casa. Depois eu vim para o treino, treinar. E hoje vai jogar a partida? Já jogou? Fez gol? Vai fazer? Vou fazer. Matheus Andrade me conta, é o seu sonho ser jogador de futebol no futuro? Como você está se preparando para que esse sonho possa acontecer? Estou me preparando com... Estou treinando muito para conseguir ir para uma base, para me jogar. Como é jogar no Real Madrid, jogar no Barcelona. Estou treinando. E qual é a sua posição aqui na Escolinha, na hora que inicia a partida? Atacante. Atacante. Olha só, inclusive temos outro atacante aqui, com outra idade. Olha só a diferença de idade. Atacante também. Ataca mesmo? Ataco. O que você mais gosta de fazer no futebol, quando está em campo? Fazer gol. Coisa boa, com certeza, né? E você, como é seu nome? João Vitor. João Vitor. João Vitor, você começou a jogar bola com quantos anos aqui na Escolinha? Cinco anos de idade. Cinco anos de idade. E hoje você tem quantos anos? Dez. Há cinco anos você joga futebol aqui. Gosta do treinamento? Fica naquela expectativa durante a semana de vir para a aula? Como é que é a sua rotina? Aqui é a minha rotina de ir para a aula, depois fazer minhas tarefas e ir para o futebol. Você tem quantos anos, Nicolas Davi? Tenho dez. Dez anos o Nicolas Davi, juntamente aqui com seus colegas, já pronto para esta partida, né? A gente tem boa sorte, bom jogo. O envolvimento dos pais também é fundamental nesse projeto. Muitos acompanham de perto o desenvolvimento dos filhos, reconhecendo as mudanças positivas no comportamento, disciplina e desempenho escolar. A presença familiar reforça o impacto social e emocional da Escolinha. A Escolinha atende cerca de 300 crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 17 anos. As aulas acontecem todas as terças e quintas, sempre a partir das 16 horas. Projetos como este mostram que o futebol pode ir além do esporte, sendo uma ferramenta de transformação para as futuras gerações. Muitas crianças que, infelizmente, não têm apoio dos pais ainda, muitas crianças que não têm pais, né? Que são órfãos de pais, infelizmente, pais vivos, vamos dizer. A gente até aproveita a oportunidade para fazer com que essas pessoas tenham mais interesse nos seus filhos. A gente faz um papel de família aqui dentro do projeto também. Um projeto no qual a gente carrega com muito amor, né? E tenhamos essas crianças também como todos os nossos filhos também. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma